Olá, como você sabe, desde o dia 2 de janeiro, na nossa posse como governador de São Paulo, temos priorizado segurança pública em todo o estado de São Paulo. E não é diferente aqui na capital paulista. Ontem iniciamos uma operação, uma operação que envolveu 581 policiais militares aqui no bairro do Morumbi, Morumbi mais seguro. Vejam aí cenas da operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Resultado desta operação e ela não vai parar. Nós já prendemos 10 pessoas e vamos prosseguir com as ações todos os dias nesta região da capital de São Paulo e vamos prosseguir na ação São Paulo mais seguro em todo o nosso estado. Aqui na nossa gestão é polícia na rua e bandidos na cadeia.